A tentativa de ajudar um cidadão de 70 anos que passou mal e caiu na rua em Porto Alegre produziu hoje uma situação dramática. A maior dificuldade foi conseguir uma ambulância do SAMU. Os repórteres Manuel Soares e Valker da Rosa, da RBS, afiliada da Rede Globo, trabalhavam no centro de Porto Alegre quando foram avisados de que um homem estava passando mal próximo a um terminal de ônibus. O repórter Manuel Soares entrou em contato com o SAMU e com a Polícia Militar. 20 minutos se passaram e ninguém apareceu. Algumas pessoas fizeram massagem no peito da vítima. O repórter tentou uma nova ligação para a polícia. 190, posso ter emergência? Gente, olha só, tem um senhor que teve um ataque aqui no centro de Porto Alegre. Nós estamos há 20 minutos pedindo uma viatura da brigada ou uma da SAMU e não chega ninguém aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ao ouvir o caso, a funcionária da brigada diz que o repórter deve falar com o SAMU. Já está a caminho do local, mas o seguinte, a brigada não pode conduzir. Esse indivíduo que não tem meios adequados, o senhor vai ter que continuar assistindo com a SAMU. A brigada vai fazer só o boletim de atendimento. Moça, o senhor está morrendo na rua. Moça, precisa vir alguém para cá com urgência. Tá, senhor. Só que a brigada está deslocando para o local. Só que há 20 minutos a gente está chamando. Vamos ir junto. Tá bom, moça, eu vou tentar ligar para a SAMU. Obrigado. Já tinham sido feitas sete ligações para o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Manuel Soares tenta mais uma vez. SAMU, bom dia. Depois de ouvir a explicação do repórter, a funcionária transfere a ligação para um médico do SAMU. Um senhor teve um ataque aqui ao lado do terminal Paro Bé. Nós estamos há quase 20 minutos ligando para a SAMU e ninguém manda uma ambulância para cá. Claro, porque não tem, senhor. Eu já expliquei. Não tem. Eu não entendi. Não foi ambulância porque não tem. É isso? Vocês têm que entender isso. Não há ambulância. Ponto. Acabou. Não tem. Só que ele vai morrer, cara. A polícia militar chegou ao local e resolveu levar o homem quase 30 minutos depois do primeiro telefonema. Orlando Francisco Rodrigues da Silva não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital. O corpo foi trazido aqui para o departamento médico legal no meio da tarde. A causa da morte, constatada pela necropsia, foi um tumor na região pélvica. Este câncer teria provocado um mau súbito na vítima. O secretário municipal de saúde disse que não viu as imagens, mas reconheceu que há falta de ambulâncias para atender toda a população. Sempre que acontece algum ato como esse, que se há uma reclamação, a falta de ambulância até não é impossível de ocorrer. Isso ocorre na França. O sistema ficar completamente congestionado é possível. O que não é possível é uma orientação inadequada e, aparentemente, a reclamação que eu recebi, que além de não ter ambulância, a forma como o usuário que ligou teria sido tratado. O médico que disse ao telefone que não havia ambulância foi afastado. O médico que disse ao telefone que não ia ser feia, foi um médico alcalde e, aparentemente, o médico de droga do paciente.